Primeiro, o Felipe Luiz foi indagado sobre Gabigol e falou, o foco é galo, falaremos sobre isso mais tarde. Então, assim, já deixou claro que vai falar sobre o assunto do Gabigol. O Gabigol é esse que foi ao Maracanã, ficou no camarote ali, não foi na Norte, como havia anunciado, esteve em campo. Inclusive, desde a nossa última aparição, tanto aqui quanto nas redes sociais, que eu vi o Instagram do lado do Simões, eu também dei um pitaquinho ou outro, tem notícia nova, né? Notícia nova de conversa entre representantes de Gabigol e Marcos Braz. Então, a informação é que, assim como o Gabriel Simões falou aqui ontem, cara, será que não tem um mundo que os dois consigam chegar e conversar e falar, porra, gente, vamos resolver essa porra. Na geral, a dupla, parece que a live do Bruninho e Simões vem sendo consumida por alguém. Será que estão vendo a live, mano? Estão mandando isso? Sim, cara. Largaram o Twitter e ele vem pra cá? O Gabriel Simões, por exemplo, hoje teve pai e mãe de Gabigol curtindo o conteúdo de Gabriel Simões a respeito do filho deles. Teve isso. Uma dessas, uma dessas, eles passaram por aqui. Então, assim, porra, acho que vai resolver essa situação, né? Pelo visto, se eles vão conversar pra tentar resolver, fica claro, então, que, porra, não foi um bagulho de outro mundo e parece que, de fato, como informou o Eric Faria, não foi uma decisão do Felipe Luiz, a gente vai ouvir agora daqui a pouco, mas parece que foi uma decisão da diretora. E ele, foi algo que eu falei ontem aqui na live, eu falei, cara, porra, não obrigatoriamente, porque ele tá afastado, é uma decisão do Felipe Luiz. Ele pode ter sido muito bem avisado e respeitado a hierarquia. E beleza, ninguém vai chegar aqui e falar que o Felipe Luiz é frouxo, porque aí sim tem uma hierarquia que, enfim, precisa ser, precisa ser respeitado. Então, é isso, assim, tem essas informações novas que a gente deve tirar a limpo com as aspas do Felipe Luiz. Boa noite, pessoal. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto e, primeiro, dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desse e ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer pra vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Brás de que ele não seria relacionado pra esse jogo e pros próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Brás e ele vai explicar pra vocês no momento que ele achar e achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Brás e é isso. Esse é meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não como é que fala? Não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Abrindo pras perguntas. Cara, vou pausar aqui porque as perguntas já acho que vão ser sobre o jogo, tá? E aí a gente retoma... Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Se confirmou o que o Eric deu hoje, né? O Felipe Luiz não foi a favor nem contra nem foi consultado. Ele simplesmente recebeu a notícia que o Gabigol estava afastado. A partir daí, pra mim, na minha interpretação, no meu achismo sem as informações de que isso é verdade, o que eu entendo é aconteceu um problema, né? Uma uma indisciplina do Gabigol que errou mais uma vez, tem errado o ano inteiro, não é... Isso aqui não é falar a favor do Gabigol, não, tá? Errou o ano inteiro e... Só que é um erro que me parece razoavelmente corriqueiro no futebol. Não é um jogador que dentro do vestiário... Isso pra mim é importante também, tá? Dentro do vestiário, sem, porra, expor o técnico, sem, caralho, fazer pitido na frente das câmeras, coisa que na minha visão, um clube organizado e arrumado protegeria o seu vestiário, né? O vestiário, porra, deveria ser um lugar seguro pros jogadores saírem na porrada, brigarem, discutirem, mandar tomar no cu, falar o que quiser, porque é um vestiário, porra, é o lugar deles, né? Mas nem vou entrar muito nela. Me parece um problema que aconteceu com o Gabigol que acontece corriqueiramente. Corriqueiramente. uma discussão técnico-jogador, qual é a minha visão? O Gabigol tá errado, tá? O Gabigol está errado. Isso não deveria acontecer tanto assim. E me parece que acontece mais com o Gabigol do que com os outros. agora, pra mim está claro que esse ponto foi apenas um pretexto pra que a diretoria afastasse o Gabigol, que é obviamente a vontade dela. Principalmente Rodolfo Landim. Principalmente Rodolfo Landim. Então, me desculpa, o Gabigol deu uma porrada na diretoria e a diretoria afastou o Gabigol. A minha interpretação é essa. E aí eles deram... E aí eu vou te falar? Eu vou te falar? Eu sou capaz de apostar sem convicção porque eu não tenho informação mas eu sou capaz de apostar que eles nem tinham pensado nem tinham pensado nesse incidente quando afastaram ele. Tanto é que na nota não consta isso. Na nota oficial do Flamengo não consta isso. A repercussão é tão ruim que aí começa caralho a gente precisa pesar aqui a mão. E aí se expõe uma coisa no bestiário do Flamengo que porra, desculpa, né? eu acho que diretoria não pode expor o que acontece no bestiário do clube. Mas beleza. Se expõe um problema que de fato aconteceu que de fato aconteceu está confirmado também pelo Felipe Luiz para queimar o Gabigol para queimar o Gabigol que já está queimado porque só faz merda porque só faz merda. Mas para mim está claro que o Flamengo escolheu tirar um titular do técnico por birra pessoal. Para mim está claro. é cara me parece que foi isso mesmo assim mas assim é uma merda não poder perguntar cara é uma merda não poder perguntar porque enfim o Felipe Luiz ali ele pode ter pode só não ter querido entrar muito numa zona cinzenta ali saiu falando para mudar de assunto e tal mas de repente ele pode estar magoado mesmo a gente não sabe porque a gente não pode perguntar mas ele fala com todas as letras não foi consultado não pode fala com todas as letras não reparei nisso eu sei que ele fala que foi informado posso estar errado eu entendi ele falando que não foi consultado foi informado foi decisão do Marcos Braz ele foi informado claro que consultado ele só foi informado disso pelo tom fica claro essa parada então acho que a interpretação é mais ou menos essa que você falou e é que eu tive também em cima dessa fala do Felipe Luiz eu queria muito ouvir o Felipe Luiz mas eu queria ter a certeza e eu acho que tendo a certeza a gente teria conseguindo perguntar para o Felipe Luiz mas infelizmente isso foi isso foi vetado vamos ver se algum jornalista agora deu uma uma cutucada ali e de repente ele deixou escapar alguma coisa me perdoe é só uma continuação que eu estava pensando agora e reparem que o Felipe Luiz fala houve um episódio na final você vê que ele não falou nem que houve indisciplina então assim cara eu acredito muito que o Gabriel tenha sido indisciplinado com certeza foi eu acho muito plausível que ele tenha falado até o negócio do estar achando que é o Guardiola porque é a cara do Gabriel fazer isso mas tu vê que nem isso o Felipe Luiz confirmou cara então assim eu acho que o ponto obedece é se o Gabigol faz isso em não vou nem falar em 2019 que era caralho se o Gabigol faz isso em 2023 no início do ano ele seria afastado? é provavelmente não se o outro jogador do elenco faz isso exatamente isso seria afastado? acho difícil e aí a pergunta de um milhão de reais se o Gabigol não faz a declaração que fez seria afastado? acho que não mas assim início de 2023 também não tinha um acúmulo de erro do Gabigol justo mas o jogador também não tem é a pergunta mais importante aí dependendo da sua resposta e aí é opinião tá? achismo se você acha que ele seria afastado do mesmo jeito tudo bem eu não tenho como rebater isso eu não tenho essa informação mas se a sua resposta é não você tem que concordar que é absurda o afastamento se você acha que se não fosse a declaração ele não seria afastado você tem que achar que é absurdo o afastamento porque o afastamento é só porque ele bateu na diretoria e uma coisa importante ele bate na diretoria falando uma verdade falando uma verdade a porrada que ele dá na diretoria é eles fecharam apertaram minha mão fecharam um contrato comigo e voltaram atrás é isso que ele fala e é verdade isso é verdade o afastamento fica mais absurdo ainda ele foi afastado porque reclamou de uma coisa que de fato aconteceu aí é absurdo é absurdo é absurdo mano mas eu estou bem sincero com o que eu falo aqui eu não vou ficar aqui esbravejando pra ser escudo e nem estou falando que você está fazendo isso não mas eu de fato estou meio de saco cheio das peripécias de Gabriel Barbosa tá ligado? mas assim eu concordo que no final foi uma ação da diretoria que ela pensou uma coisa e eu acho que o tiro saiu pela culatra tanto é que agora ela está mais maleável pra conversar e ele terminar o ano jogando acho que eles esperavam que porra ia todo mundo cair em cima do Gabigol e inclusive teve gente falando sobre isso no chat em algum momento que a informação do Eric Faria eu acho que foi o primeiro a falar isso o Eric Faria falou que quem quem divulgou a notícia assim ele até faz o ponto né óbvio que cada um tem óbvio que cada um tem suas fontes e tal mas eu sei que teve gente da diretoria vazando essa história então assim ficou feio né ficou feio óbvio que foi o que a gente falou por muitas apurações que a gente viu tem muita coisa que tá com cara que pô saiu de jogador saiu de outras testemunhas e tal mas e aí por isso que a gente falou dos jornalistas ontem é que a galera agora tem um ou outro que vem aqui fala aí defende jornalista e tal o que a gente falou cara ninguém duvida que a diretoria pode ter plantado essa parada a gente até acredita nisso só que o ponto é é que eu imagino que porra que os 10 veículos que soltaram os 10 jornalistas que soltaram não sei se foi esse número exato confirmaram a informação não foi e soltou todo mundo soltou acho que cada um tem entendeu é o ponto é o problema é não é é que determinado momento ontem virou uma coisa aconteceu ou não aconteceu a indisciplina virou isso né só que esse ponto não é não é relevante não é relevante porque obviamente esse ponto só surgiu quando eles viram que deu merda o afastamento deu merda o afastamento caralho fudeu a gente precisa a gente precisa botar um peso nesse afastamento qual é o peso que a gente vai botar puta deu ele ficou puto ontem caralho usa isso e aí foi isso eles pegaram uma verdade e contorceram uma realidade maior com base numa verdade que é desse tamanho que é